e aí galerinha beleza boa tarde mais uma vez aqui com vídeo no canal dessa vez aqui o assassin's cred black flag é trazendo o vídeo galerinha para ajudar vocês para como vocês conseguiram armadura templária primeiramente tem que progredir a um certo nível na história até você liberar a vila dos assassinos lá que é quando o edward trai lá no começo do jogo depois ele quer se redimir né aí tem algumas missão de assassino tem o símbolo do assassino pelo mapa são cinco missões cada missão vai ter um alvo diferente para você fazer cada missão tem três quatro mini missão que você vai fazer e no final delas vai matar o templário e catar a chave dele quando você completar 5 você volta aqui ó na naquela base dele eu no caso já consegui pegar quatro essa é a última aqui ó é agora liberou você pode tanto quanto fazendo uma de cada vez e trazendo ou fazer tudo depois trazer as cinco chave de uma vez que a armadura templar e aí galerinha ó como ali fora da casa para ver aqui ó detalhe como é que ele fica ele fica um tanto quanto parecido com shake cormack e é isso aí galera o vídeo vai ficando por aqui um vídeozinho rápido mas só para ajudar uma galera talvez tenha dúvida de como conseguir essa armadura se inscreve no canal deixa o like comenta se possível vídeo vai ficando por aqui galera valeu falou fui fui e aí